Não, eu sinto. Olá, bom dia, minha querida. Bom dia, obrigada. Bem-vinda ao Sexto Sentido. Ok, muito obrigada. Como é que tu estás? Eu estou bem, graças a Deus. Bem disposta? Bem disposta. Como é que estás a sentir aqui no Sexto Sentido? Em casa. Em casa, não é? Uma primeira vez, mas estou a sentir em casa. Estou a gostar já. Quem veio da samba, como é que está a samba? A samba está calma. Para quem vem para aqui está calma, mas para quem vai para a área da cidade é que há um trânsitozinho. É que há um trânsitozinho. Nós também já não conseguimos viver sem trânsito, não é? Ok, ok. Quando mantemos, nos reclamamos. Reclamamos, seriamente. Aduamos dessa coisa do trânsito complicada. Minha querida Dulce, o que será a nossa receita para hoje? A nossa receita para hoje é uma isca lionesa. Isca? Lionesa. Lionesa. Ok, ok. Muito bem. Iscas de quê? A isca lionesa, eu depois vou ter que guarnecer com alguma coisa. Isto aqui, o acompanhante da isca. Da isca. Ok, a isca. Porque isca, nós temos isca de vaca e temos iscas de... Ok, 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 ok. De porco. Ok, ok, ok. As iscas que tu trouxeste são de quê? Não. De porco ou de vaca? A gente veio fazer uma isca de vaca. Uma iscazinha de vaca, muito bem. Temos aqui, ou fígado, há aqui duas diferenças. Há de vaca e há de porco. Eu fígado. É mais ácida, não é ácida, mais amargosa, um pouquinho mais amargosa que outra. Portanto, nós já temos aqui as nossas iscaszinhas. Muito bem. Então, isca a lionesa é o prato que a Dulce Manuel traz hoje ao Sexto Sentido. Só para lembrar que é a primeira vez que essa nossa convidada aqui está, por isso nós vamos dar-lhe aqui o maior apoio possível. Então, vamos pôr os ingredientes, para os nossos telespectadores saberem. A isca lionesa, a gente vai ter que pôr tomate com cassé. Tomate com cassé é, a gente vai ter que pôr o tomate numa água quente, que é para depois a gente depelar. Sim. Para a gente poder depelar. E porquê tu te veste no Brasil, querida? Não, não. E porquê fala a gente a gente? Quem diz a gente a gente é o brasileiro. Ah, é? Nós dissemos nós. Nós, ok, obrigada. Nós dissemos nós, tu. Ok. Nós vamos fazer assim, a gente a gente. A gente a gente é do Brasil. Ok. Não temos precisado, somos angolanos. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Então, tens o tomate maduro. Tenho o tomate. Eu tenho que dar esses cortezinhos. Temos que dar esses cortezinhos para nos facilitar retirar a pele. A pele do tomate. Depois nós descaldar. Vou descaldar o tomate. Ok. Nós pormos na água quente, então vamos ter que tirar a pele. Depois de tirarmos a pele, nós vamos ter que cortar o tomate. Neste momento eu vou já marinar as iscas. Muito bem. Mas eu queria primeiro os nossos telespectadores lá em casa, minha querida, poderem apontar a tua receita bonita que tu trouxestes e até porque vão querer ir ao supermercado daqui a bocado, só mandar o candengue, pega já as ferrográficas, para daqui a bocado o mercado. Olha ali a senhora, vocês te sentem, estão a fazer já o pitel. Ok. Explica só assim devagarinho. O que é que temos aqui? Temos aqui a isca, temos a cebolinha, temos a cebola, temos o alho, temos a cove, temos o repolho, temos a cenoura e temos a batata rena. A batata, portanto vai ser umas iscas com legumes. Sim, com legumes, porque nós vamos ter que saltear o legume para acompanhar a isca e um arroz branco. E um arrozzinho branco. E a batata que vamos fritar. Ainda isso tudo? Legumes, arroz, batata, não é muita comida? Não, não é muita comida. Essa mistura de arroz com batata? É mesmo só um prato. É mesmo só um prato. É mesmo só um prato. Mas tu pensaste sempre para nos engordar? Não, não, tu não vais engordar ainda. Tu não vais engordar, tu achas muito bem e isso até é que não vais engordar. Lá em casa, olha só, vamos então preparar as iscas. Vais temperar então as iscas, é isso? Sim, vou temperar. Elas são temperadas de que forma? Elas são temperadas com alho, sal e por ser carne vermelha nós vamos ter que usar vinho branco. Vinho branco. O que é que tu queres que eu ligo já daqui para ir aquecendo? Essas duas. Essas duas, esta e aquela? Não. Esta e esta já está ligada. Vamos então. Ligar esta que aqui está. Muito bem. Então a nossa doce está na cozinha a fazer umas iscaszinhas. Vai temperar as iscas. O acompanhamento das iscas será legumes salteados e arrozzinho branco. E a batata frita. E a batata frita. Muito bem. É mesmo para engordar. Aqui é só comer. É só comer. A batata que a gente, a batata... Que nós, não é a gente? A gente, a gente. Oi cara. Oi tu aí, a gente. As suas caminhas filhas depois vão rir. Depois vão rir porque toda a amplaça repetitiva é uma coisa que... Elas também estão sempre a dizer isso, não é? Não, não. Ainda bem. Olha, as tuas filhas. Quantas filhas tens, Dulce? Eu tenho três filhas. Três meninas? Três meninas, sim. Mas tem uma mulher... Não sei se sentindo, está tudo lá em casa. É. Estão as mulheres todas. Quantos anos é que elas têm? A primeira está com 14 anos. É a Wilma. Sim. A segunda está com 7 anos. E a terceira está com 1 ano. 1 ano. Estou com uma mulher, sempre a produzir, é? Elas estão fofas? São. Qual é a mãe que diz que a filha não é fofa? Não, as minhas são meio... Olha já, as minhas. Não, as minhas também são fofas. Deixa uma mamãe babada. É, mas que giro, a Dulce. Olha, Dulce, e vocês estão a estudar bem, as tuas meninas? Estão? Estão a estudar bem. Estão a estudar bem, graças a Deus. Ótimo. Olha, minha querida, vais temperar então as iscas com sal, alho, pimenta e leino e o vinho branco. E o vinho branco. Naquele tacho vais escaldar o tomate. Vou escaldar o tomate. Depois retiras a pele, porque já fizeste os golpinhos. Aqui neste tacho o que é que vais fazer? Neste tacho eu vou pôr o legume. O legume a cozer para depois saltear. Aqui vais saltear os legumes e ali vais fazer a isca, que depois é frita. Sim. Pronto. E a isca é frita. Se não perceberam, por favor perguntem a Dulce ou então não hesitem em contactar-nos, porque os nossos números de telefone já passaram e eu acredito que você vai ligar não só para confirmar, reconfirmar e também dizer que quer vir aqui ao nosso... A saber... Ui, que prato bonito! Está lindo! Eu trouxe um convidado, o nosso doutor, que trata das mulheres. Estamos agora aqui entre mulheres. Vamos tratá-lo com carinho. Ok. Não é? Até porque os homens merecem. Existem alguns, mas vamos sensibilizá-los para que todos os homens possam ser bons para que compreendam as mulheres. Ah, para que compreendam as mulheres. Então temos a nossa isca pronta? Temos sim, a nossa isca pronta. Temos a nossa isca... Como é que se chama? Lionesa. 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 Isca lionesa. Ou os legumes salteados. Temos o arroz e temos também a batatazinha e o tomate. Então o tomate era para fazer assim? Este não. Aquele tomate era este que está aqui, que igualmente é o... Ah, que eu fizeste? E a cebolinha. Mas olha, não te importa. Pode ficar aí deste lado que vai provar. O molho está muito espesso e está com este tom castanho do quê? Isto é um molho de miglace. É um molho de miglace. Faz-se com fundo escuro. Infelizmente, eu não pude fazer aqui porque leva muito tempo. Leva o quê? Mas é um molho feito mesmo com base de legumes e a própria isca. Ah, aquela água com suco que sai da isca. Por isso tem aquela cor. Por isso tem esta cor. Ah, até pensei que podesse pôr qualquer coisa. Não, não. É mesmo o próprio fundo, o fundo escuro. Por favor. Molho de miglace. Eu vou pedir tudo cá no seu microfone e vou pedir para que, por favor, sirva-se, prova e diga da sua justiça se gostou da comida aqui da nossa... Porque é nossa, é produto angulano. É, sim. É produto angulano. É nacional. Nacional. É lá no Natalho 50 e é mesmo produto nacional. Que tal? Está aprovada? Está aprovada. A nossa chefe de cozinha, Dulce, está aprovada? Está, está gostoso. Obrigada. Parabéns, parabéns ao esposo, aos filhos que conformam os seus produtos. Acho que vou aconselhar as pessoas a visitar o seu restaurante. Ok, ok. Muito obrigada. O espaço que ela tem para podermos deliciar com estas coisas boas. Estou a dizer, Alina, esta batata, este corte é ponte nova, por isso aqui eu faço uma construção para uma ponte, um corte de batata ponte nova, então ao servir tem que fazer mesmo esta ponte. Fritaste as batatas e deixaste aqui uma montagem artística. Angolana, só prova que é uma mulher angolana, cheia de criatividade nas mãos. Aqui está a nossa receita de hoje, telespectador, está a ver bem? Vou tirar aqui o copo para ver mesmo bem. Olhe-me por aqui, por esta obra de arte e esta obra de arte foi feita aqui por esta mulher que tem com certeza umas mãos maravilhosas. Muito obrigada, querida. Obrigada. Quero mandar, não posso deixar de mandar. Para minhas filhinhas, um beijo muito grande para o meu esposo, para a minha mamã, meus sogros, para os meus manos, para os meus cunhados e para aqueles todos que me rodeiam, como o Domingo, o Sabino, um beijo e um abraço muito grande. E pelo programa, muito obrigada pelo espaço que me concedeu. Minha querida, és sempre bem-vinda. Tu és bem-vinda, assim como todas as mulheres e os homens de Angola que queiram vir a este programa. Este programa existe porque vocês existem e nós estamos aqui para fazê-lo feliz acima de tudo.